Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje trouxe uma coisa bem bacana para vocês para poder organizar os seus kits de EDC, de sobrevivência ou o que você quiser. Eu sou Allan Cássio e você está no Ponto de Flecha. Bom galera, esse tipo de acessório que eu trouxe antigamente era muito mais visto dentro dos canais de sobrevivência principalmente com o avanço da Maxpedition que é uma bolsa organizadora. Hoje eu trouxe uma bolsa da Solognec, está aqui só o cartão dela a X-Access, tamanho S, ou seja, um tamanho pequeno. Ela é vendida aqui na Decathlon. É uma bolsa muito, muito bacana. Então eu estou trazendo primeiro o cartão para vocês darem uma olhada e aqui a parte de trás do cartão que traz algumas informações. A primeira informação que ele traz é posso utilizar a minha bolsa X-Access em um sistema MOLLE quanto posso utilizar ela passando em um cinto. Isso é bem legal. E eu vou mostrar para vocês ela agora. Está aqui, Solognec AXIS Acesse. Ela possui uma alcinha para você transportar de mão. E aqui atrás está o feixe que você pode utilizar para passar tanto no cinto você pode deixar ela presa no cinto quanto no sistema MOLLE. Isso é muito legal, torná-la bem versátil. Vamos ver se eu consigo medir o tamanho dela. Vamos ver... Vamos ver... Ela tem aproximadamente, só na parte de bolsa, uns 15 cm. Eu digo aproximadamente que como ela já tem alguns itens aqui, então torna ela já um pouco mais larguinha por aproximadamente 11 cm. Então ela tem 15 cm por 11 cm e de espessura que vai ser mais difícil ainda de medir. Mas a gente vai tentar dar uma analisada aqui. Tem mais ou menos uns 5 cm. Então, 15 cm, 11 cm, 5 cm. Alan, para que você está utilizando essa aqui? Primeiro que ela... Posso utilizar ela para o meu EDC, para os kits que eu quiser. Ela tem uma abertura com um zíper duplo. Ela abre o zíper até o final. Como dá para ver. E eu vou mudar a posição da câmera para ver se a gente consegue pegar detalhes melhor dela. Então vamos lá. Já tinha aberto aqui o zíper. Então vamos abrir ela por inteiro. Aqui tem a etiqueta que eu preciso arrancar. O que temos aqui? Temos duas cintas. Aqui dá para colocar qualquer coisa. Eu estou carregando essa colherzinha aqui de sobremesa. Eu acho essa colherzinha muito bacana. Na hora da necessidade você vai tomar um iogurte ou alguma coisa. Se você comprou na rua, você tem... E ela fecha bem aqui. Então não pesa nada, não custa nada a mantela aqui. Aqui eu ainda tenho um zíper. Tá? Três aqui. Tem um zíper relativamente fundo. Onde eu guardo a parte de eletrônicos. Eu tenho o cabo do meu... Telemóvel. Alguns pendrives que eu utilizo para trabalhar. Opa. Só pendrive aqui tem um bicho. Desse outro lado. Desse outro lado eu tenho o meu esqueletool. Que é o meu multitool. Que eu uso sempre. Está sempre comigo. Tenho uma caneta. E uma lapiseira. E a minha lanterna de uso diário. Na verdade, gente. Essa bolsinha aqui. Ela comporta todo o meu EDC. O legal dela é que assim. Por que eu decidi utilizar esse tipo de equipamento? Porque eu troco muito de mochila. E meu EDC não varia. Ele faz parte do... Ele complementa os meus loadouts. Então eu preferi manter tudo dentro dessa bolsa. Onde eu posso mudar de mochila. Se eu for acampar. Se eu for para onde for. Ela está à disposição. Então continuando falando da bolsa. Ela tem ainda esses elásticos menores. Um, dois, três, quatro. Cinco loopings. E mais três loopings aqui. Aqui ainda tem um bolso maior. Mas cabe muito mais coisas. Onde eu deixo o meu isqueiro. Aqui. Vamos ver se eu posso mostrar o meu bolso. Está aqui. E está aqui a minha bolsinha. Solognec. X-Axis. S. Que é o tamanho menor. Ela originalmente, ela se encontra. Pelo menos aqui em Portugal. Na parte de caça, tá? Então, ela é um kitzinho que ajuda a carregar, por exemplo, aqui munições. Que eu já vi em alguns canais. Mas como a bolsinha é minha e eu não uso para munição. Está aqui. E fora aqui dentro, eu ainda consigo colocar um caderninho de anotações quando eu preciso. Está aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado da Solognec. Deixe nos comentários o que vocês acham que pode ter faltado. Inclusive, o que vocês viram aqui é meu EDC, tá? É o que eu carrego todo dia para onde eu for. Tem essas ferramentas. Está legal? Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal para dar aquele apoio para a gente. E não esqueça. Examine tudo. Retenha aquilo que for bom. Eu sou o Alan Casso. E você está no Ponta de Flecha.